E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Sim, para a pena, eu acho que eu vou gravar na boca. Ai, Pini, mandou papo pra tu, parceiro. Qual foi, Mickey, meu? Tô bolado com o nosso bonde. O nosso bonde não tá mais que nem antigamente, não, hein? Mas por que, meu nome? Pô, eu tô bolado. Ninguém morreu na porra do bonde, parceiro. Antigamente o geral morria, pô, tô com saudade de fazer até homenagem pros camaradas, tá ligado? Botar foto do maluco na camisa, bolé cartaz, camiseta, caralho, a quatro. A molecada toda na rua gritando, justiça, justiça! Que saudade de fazer o funk, parceiro, aquele funk de homenagem. Ah, que saudade, que saudade! Que saudade do pininho! Pô, pô, tá me desejando morte, pô? É o que foi do bagulho aqui, do bagulho aqui, mano. Aí, sabe qual é o teu mal? O teu mal é só porque tu é dono da boca, você fica jogando na cara dos outros, mas você se esquece que ele brincava de brincadeira contigo no ano passado, era eu, sou teu amigo de infância, pô. Pensando em fazer uma homenagem pra tu aqui, pô, com a tua cara imprimida na porra do plotter, festão na favela, roda de funk, roda de samba, roda gigante pra tu, é assim que tu retribuiu o bagulho, mané? Tu faria isso pra mim mesmo? Porra, quem é que veste Caviclano e Dudanina nessa porra, mané? É tu, cara! Porra, te amo, viado! Também te amo! Te amo, porra! Eu te amo! Porra! Fechou a homenagem pra tu, então? Fechou! Fechou? Então fechou! Tá em Deus! DJ! Valeu! Matou! 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 Só vou homenagear a memória do meu filho Pení, o melhor amigo do meu filho! Hoje é dia! Aê! Que saudade! Que saudade! Que saudade do Pení! Que saudade! Que saudade! Que saudade do Pení! Que saudade! Que saudade! Manda o papo reto aqui, tá ligado? A mãe do Pení! É a mulher que eu tô comendo! Aê! Que saudade! Que saudade! Que saudade do Pení! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Ué, tá comendo minha mãe mesmo? Que saudade! Que saudade! Que saudade do Pení! Que saudade! Que saudade! Ai, não! O bracinho dele não! O bracinho dele não! Por favor! Que saudade do Pení! Ai, aquele rostinho do Pení não! Ai, Pení! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Ai, no peito dele não! No peito não, não quero! Ai, o dedo! Mano, olha o raciocínio dele! Mano, esses caras brinca muito! Brinca muito! Brinca muito! Brinca muito! Brinca muito! O cara começa falando Nossa, o bônj não tá mais igual antigamente! Aí eu tô pensando Porra, hoje deve tá fraco, né pá? Aí o cara vem e fala, ninguém mais tá morrendo. Olha esse cara, dá com saudades dos tubões dele morrendo. Não pra fazer as crianças na rua gritando, Juntiça! Ai, que cara vacilando, esses caras brinca muito. Mano do céu, que saudade, que saudade do Pininho. Olha, mano, olha esses caras. Parceria do céu, mano. É, esses caras fazem umas críticas muito loucas. É, parceria, é foda, barularam esse vídeo aí. Caralho. Vai me dar, rapaziada, que agora a mãe do Pininho é minha mulher que eu tô comendo. É, esses caras barularam, o Pininho volta de novo, ressuscitou o Pininho. Brotou. Foi, é, cara? Tá comendo meu arroz. Vai de novo. Que saudade, que saudade. Que saudade do Pininho. Caralho, mozinho. Ai, que odeia essa desses caras. Tá maluco. Rapaziada, mandadão, quem viu esse vídeo é isso. Eles roubaram minha hora. Olha, beijam o vídeo. Beijo pra eles acharem. Tão tudo misturado. Ferreira de uma criança. Comenta um bagulho de papo. Tá gravando aquele react. Que é? Dá uma metral. Rescita nesses caras. É, fica muito. Ei. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.